Seja muito bem-vindo a 9AD, meu nome é Claudio Souza, você está no TV Radiologia e esta é mais uma super aula da playlist A Arte de Radiografar só que hoje nós vamos ter uma treta aqui, já vou avisando, fica por aí porque o bicho vai pegar então vamos lá, quem é que nós vamos seguir? Como é que nós vamos estudar? Se os autores divergem, estou avisando, o negócio vai ficar feio, já aproveita, vê se está inscrito aqui no canal já deixa aquele like e acompanha até o fim porque senão você não vai entender nada do que está acontecendo então nós temos duas super literaturas aqui hoje que vão ser colocadas em conflito direto um com o outro ali, pau pau, que é Biazzoli, tratado de posicionamento de segunda edição e A Arte de Posicionar do professor Guilherme Oberlo então eu vou pegar dois exames dentro das duas literaturas nós vamos entender o que está acontecendo, por que eles não se comunicam quem está certo, quem é que está errado e nós vamos estar vendo o semiaxial de clavícula AP não eu vou fazer o AP para falar da rotina, não vamos direto no semiaxial o que é um semiaxial? Semiaxial é quando o raio passa tangenciando ali a estrutura e o axial? Axial é de superior para inferior e inferior para superior então, já assistiu as minhas aulas de tomografia, você vai se recordar disso pois bem, e dentro da rotina paralisando de clavícula nós temos ali a incidência semiaxial que ela passa tangenciando ali então nós vamos ver onde é que os autores estão divergindo por que a gente não tem um consenso dentro da literatura e aí no final eu vou voltar e vou explicar para você você vai entender quem é que está errado dos dois então bora lá então nós já estamos com a nossa sala aqui então nós vamos fazer o posicionamento aqui desde o começo desde o comecinho mesmo então o que eu vou fazer aqui? a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de chamar o paciente, por óbvio é posicionar o nosso tubo e já deixar a sala toda preparada para receber o nosso paciente então a clavícula, pessoal, nós fazemos ela na extativa na extativa do buco mural com um metro de distância distância foi o profundo de um metro aqui um metro, show de bola, professor então vamos alinhar aqui o nosso raiz central vou puxar ele para cá bonitinho tranquilo, sem pressa vou descer aqui descer o braço aqui, pessoal esse aqui é um equipamento do tipo DR, tá, pessoal? tipo DR vamos virar o nosso tubo ali para a extativa vamos ver ele virando aqui vamos acompanhar a vista do tubo aqui enquanto ele vira vocês têm labirintite, gente? quem tem labirintite aí, comenta para mim e já peço desculpa vamos lá vou ligar a luz do colimador aqui, bonitinha ó, já está alinhado, show de bola beleza então o que eu vou fazer aqui agora? vou ter que chamar o nosso paciente, né? então o fator de proteção aí, pessoal eu vou passar muito rápido por essa questão porque não é o nosso foco aqui o nosso foco aqui é descobrir por que que um dos dois está extremamente errado então eu vou colocar o nosso paciente entrando aqui, ó tá? de frente aqui pois bem, pessoal então, por exemplo, para a clavícula, né? então, o nosso paciente tem que ficar com o braço em posição neutra, ou seja, aqui para dentro, né? ou ele estaria supinado para fora ou pronado para dentro mas não, ele está nem outro aqui em posição de centímetro muito que bem então vamos lá então, é clavícula, né? é clavícula então, vou subir aqui a a estativa, tá? depois a gente vê outras questões aí vou puxar o nosso paciente aqui, ó vou puxar o nosso paciente para cá o raio central tem que incidir no meio da clavícula, ok? subir aqui o raio central subir aqui, ó beleza, aqui, ó para mim, tá? vou puxar o nosso paciente um pouquinho mais para cá assim, ó puxar ele um pouquinho mais para cá então, pessoal, a clavícula está passando aqui, certo? então, aqui a gente tem a extremidade external e aqui a extremidade acromial que vai se juntar ali com o... vai ter o espaço articular entre o acrômio e a extremidade acromial da clavícula fazendo a articulação acrômico-clavicular beleza? beleza então, vamos ver se está certinho aqui vamos ver se está no meio da clavícula mesmo ó pouquinho só mais para cá tapinha aqui, ó pum, agora está no meio certinho beleza sucesso então, o que a gente precisa fazer aqui agora para o nosso exame precisa colimar, né, pessoal? por favor, né? precisa colimar beleza? vamos colimar pessoal, dá para oferecer colete para esse paciente? responde aí para mim comenta aí, por favor enquanto eu termino de colimar aqui dá para oferecer colete para esse paciente? não dá, né? dá para oferecer protetor de tireoide? também não dá porque o protetor de tireoide ele tem uma região que desce para cá fica bem em cima aqui, ó até no raio-x de tórax teve uma época aí que a galera andou pedindo e fica horrível aqui tá? então não dá então o que nós podemos oferecer para esse paciente? professor o saiote, né? a gente pode estar oferecendo o saiote para ele vamos ver se a colimação aqui está pegando toda a região de interesse tá? e o raio central está fora ele está para cima ali, né, professor? por favor arruma isso daí tá? descer aqui isso agora está bem no meio aí certinho sucesso, garoto vamos lá colocamos aqui beleza? estou de bola o que está faltando, gente? vamos lá, rapidinho ok? identificador, né? coloquei o identificador aqui coloquei o identificador aqui e aí, beleza eu vou lá para a mesa de comando para fazer a para fazer as angulações de lá tá bom? aí está reto, né? seria o AP tá? eu vou fazer o AP também só só porque eu estou legal hoje, hein? já vai aproveitando aí enquanto eu deixo você tonto nesse rolê dentro da sala para quê? para deixar o like, né, pessoal? custa custa nada e o YouTube recomenda mais o nosso vídeo para outras pessoas pois bem, pessoal então fatores de exposição aí os nossos autores também divergem mas eu não vou entrar nessa questão com vocês não, tá? então eu vou fazer aqui, pessoal tá? eu vou fazer 60 60 com 15, tá bom? foco 100 beleza? importante pedir AP também para o paciente tá bom? pessoal eu passo o mais rápido possível aqui com vocês porque senão nós ficaríamos demasiadamente falando aqui não é o objetivo aqui dessas nossas aulas no YouTube tá? dentro do curso com certeza o negócio o bicho pega, hein? então vamos lá pedir para o paciente prender a respiração porque os fatores ali respiratórios podem borrar um pouco a imagem tá? então ó preparou senhor prende a respiração um pouquinho segura não respira pode respirar beleza, pessoal esse daqui é o nosso AP correto? ó clavícula está sobre sobre o ápice pulmonar aqui, ó e os primeiros arcos costais correto? correto vou puxar um pouquinho identificador aqui para a lateral porque eu acho que ele não está legal ali tá? ele está aqui ó vou puxar um pouquinho mais para cá beleza então o que nós vamos fazer agora aqui? vamos fazer as angulações e é aí que começa uma grande celeuma tá? porque os dois autores um dos dois está errado e eu vou falar para você no final porquê e quem é que está errado nessa história beleza? então vamos lá o Berto em arte de posicionar nos orienta que o raio central deve ser regulado de 15 a 30 graus cranial já Biazzoli em seu tratado nos diz que o raio central tem que ser 45 graus cranial e aí eu vou dizer para você agora qual é a minha opção a opção que eu sempre fiz pessoal foram 40 graus tá? foram 40 graus por quê? não sei me deu vontade e eu fazia com 40 se você puxar na memória rapidinho o zanca que é para articulação crômico-clavicular são 20 graus ah professor e por que que zanca é 20 e a clavícula são 40? se quiser eu faço uma aula explicando vamos focar aqui e entender quem é dos dois que está mentindo para a gente bora lá então é o seguinte então eu vou pegar aqui o o Alberto tá? então o Alberto aí eu vou tirar uma média tá? então entre 15 e 30 nós temos aí 45 45 dividido por 2 22 e meio né? então eu vou fazer com 22 graus a sugestão aqui do do Guilherme tá? então eu vou descer aqui primeiro para poder fazer a angulação tá? eu vou fazer aqui ó opa vou fazer com 22 graus aqui ó 22 então angulei é isso? não né? por favor né? me ajuda aí produção então eu vou descer agora aqui ó ó o que que tá acontecendo aqui pessoal? tá pegando a clavícula de baixo pra cima então olha a gente precisa subir a estativa aqui também né? ó alinhado bonitinho sucesso? sucesso né? pois bem então vamos lá vamos fazer a exposição de novo ó opa volta filho ó quero que você foque aqui ó dá uma olhadinha nessa imagem então isso aqui é o AP certo? vamos ver como é que vai ficar com 22 graus preparou? prende a respiração segura não respira pode respirar ó o que que aconteceu aqui ó ó a clavícula ainda está não está totalmente acima do ápice aqui ó tá pegando costela aqui ainda com 22 graus certo? 22 graus tirei a média da sugestão de Alberto beleza? agora vamos fazer com 45 tá? que é a sugestão do grande doutor Biazoli Jr opa é o contrário aqui ó 45 2 3 4 6 não 4 também não 5 obrigado vamos descer aqui ó novamente e agora a estativa também né pessoal? ó está ativa bonitinho partiu para a nossa mesa de comando de novo preparou ó de olho nesse aqui hein ó esse aqui está com 22 graus preparou prende a respiração segura não respira pode respirar ó o que que aconteceu com isso daqui ó ó jogou a clavícula lá pra cima mas causou uma distorção pessoal que eu não falei nessa aula mas já falei nas outras isso daqui não é uma imagem radiográfica tá? depois nós vamos ter aula pra isso tá? só me cobrem aí nos comentários pessoal faz a aula das imagens do exame pra gente ver e tal isso aqui é só pra dar uma orientação pra gente mas ele é bem fiel em questão às angulações tá? já fiz todos os testes então confia tá? então causou uma distorção maior aqui na imagem então vamos ver como vai ficar com 40 tá? eu sempre fiz com 40 tá pessoal? sempre sempre fiz com 40 vamos ver com 40 aqui como é que vai ficar? e aí a gente tira as nossas conclusões e eu vou falar pra vocês que a gente tá mentindo dos dois hein? opa vou descer aqui agora show de bola e vamos lá preparou de novo preparou prende a respiração um pouquinho o senhor segura não respira olho na imagem pode respirar olha aqui ó com 40 como ficou ó tem menos distorção aqui ó não ficou tão curvada pessoal tá vendo? então eu faço com 40 Biazzoli sugere 45 e Roberto entre 15 e 30 e agora eu vou falar quem é que tá mentindo quem tá mentindo nessa história? fala pra mim ninguém tá mentindo pessoal ninguém tá mentindo não há consenso dentro da literatura de radiologia em nenhum segmento tá? sempre alguém tem uma coisinha aqui outra coisinha ali diferente o que você precisa saber? tá? o que você precisa saber? você vai fazer você quer aprender pra concurso público por exemplo você tem que saber qual é a literatura que tá sendo utilizada e se basear na literatura em questão ok? agora se for pro seu dia a dia você pode inclusive se arriscar um pouco lógico tomando sempre o devido cuidado com a questão de radioproteção tem que ter uma justificativa então assim não tá errado Roberto não tá errado Biazzoli são pontos de vista diferentes tá pessoal? não é um que tá certo e é o outro não não tem isso aqui tá bom? tira isso da sua cabeça e faz o teste aí no seu estágio no seu trabalho e comenta aqui com a gente depois tá bom pessoal? e é o seguinte pessoal eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado pra você tá? a pré-venda do curso A Arte de Radiografar 1 dentro da pré-venda preste atenção porque depois não adianta me procurar dentro da pré-venda pessoal quem assinar na pré-venda vai poder pagar em 12 vezes sem juros depois que lançar não vai poder tem todas as informações no link dá uma checadinha não vai poder depois tá? além do curso que tá todo descrito aí no link você vai conferir que eu sei você vai ganhar um ano de acesso a plataforma 9AD Imagem dá uma olhada nos vídeos que tem aqui no canal que você vai entender que é a única plataforma no Brasil que te dá acesso a um Pax de verdade pra você se preparar pro mercado de trabalho com exames manipulações reconstruções multiplanares tridimensionais mamografia exame contrastado tem de tudo e o estudo no ambiente tridimensional para anatomia que é só a 9AD também que tem disponibiliza pra você e tem aula aqui também no canal já utilizando essa ferramenta dá uma olhada então dá uma olhadinha o curso vai ser lançado agora até o final de janeiro e essa é a pré-venda pra garantir todos esses benefícios ok? então se você quer garantir todos esses benefícios corre e dá uma olhada aí no comentário fixado beleza? aproveita e faça parte também da nossa comunidade no Telegram tá pessoal? vou deixar outro link aí tá? vocês procurem dá uma olhadinha nas nossas redes sociais também valoriza dá aquele like se inscreve ativa o sininho e eu guardo você no nosso próximo conteúdo forte abraço e até mais tá bom? tá bom? tá bom? Obrigado.